Essa casa é de gente, quem mora nela é a gente, ó, ó. Então, vejam só. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Então, oi, gente! Era o... Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Jefferson, esse é o Senhora Vlogs, aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag, inclusive, lá no Reino Unido. Salve a rainha! Sentiram o falsete? Mas antes de a gente começar a deslanchar por essa série maravilhosa chamada RuPaul's Drag Race, o que é a segunda temporada, eu peço para você deixar o seu like, porque isso faz muita diferença na divulgação para o vídeo e para o resto do YouTube inteiro, então deixa o like, bicha, é de graça. Ajuda o canal, ajuda a mana aqui, não adianta só dizer gostei, 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 não deixa o like, deixa o like que ajuda bastante, beleza? Então, beleza. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo, querido, pelo meu Jefferson, o Essencial Vlogs, como eu já disse. Se inscreve porque o canal é babadeiro, eu tenho certeza que você vai gostar, então não perde tempo, querida. Vai se inscrever, faz parte da família, vai lá embaixo nos comentários me amar, porque todo mundo me ama, visceralmente, ainda mais depois de eu ter falado mal da Olivia Luxe no último vídeo. Gente, antes de a gente começar essa temporada frenética, eu preciso contar e compartilhar com vocês que não tem sido fácil fazer os reviews aqui para o canal, porque demanda tempo de gravação, de edição, e eu gosto de fazer uma edição bem pegada para vocês, porque eu amo o que eu faço, mas na virada do ano eu comecei no meu trabalho em full time, então manhã e tarde, eu estou comprometido com o meu trabalho com o teatro, então não tenho como estar editando e gravando nesse meio tempo, eu só tenho as noites e o final de semana, e ainda tenho uma vida para viver, então assim, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível os dois vídeos de revisão para vocês, porque eu amo tanto o Kay quanto os dos Estados Unidos, então se vocês sentirem a chapa afrouxando em algum momento, peguem leve, porque aqui do outro lado eu estou dando o meu máximo, de verdade, o meu suor para entregar tudo para vocês, beleza? Então beleza! O episódio começa então com o RuPaul mostrando o workroom de novo para nós e trazendo à tona celebridades da primeira temporada, drag queens arrastadas, tipo abaga chips, balas icônicas que viraram meme tipo da Divina Del Campo, né, no meio de uma discussão, a gente tem Frog Destroyer de novo, que eu amo e escuto até hoje, I wanna break up, bye bye, maybe I'll see you in the next line. E logo em seguida nós vamos para o quê, para o quê, para o quê? As entradas. Primeiro nós temos que ter uma entrada de Laris e Chine que eu notei, que é uma das favoritas da temporada, pelo visto, é bem conhecida na cena drag fora das paredes do workroom, então ela entra muito forte. Eu particularmente gosto de sobreposição de estampa, porque eu acho que funciona, mas no caso dela não funcionou, porque essa estampa eu não gosto, mas é muito gosto pessoal, eu não gosto da peruca, eu não gosto da entrada dela, mas ela é uma drag queen maravilhosa. Depois nós temos então a entrada da minha fave, forever and ever, seal my heart and... representando The Bully Brothers, bitch, isso é por minha conta, eu que inventei dentro da minha fantasia. Cherry Valentine, que entra poderosíssima representando as góticas. Gótica na veia, meu, gótica na veia. Linda, majestosa. Eu me importo que a produção deixou o take, que ela derrubou a coroa da cabeça dela? Claro que não, porque ela ainda é belíssima, ainda ela tem carão, ainda ela tem conceito. Nunca gungarei um look de Cherry Valentine, essa daqui tem o passe livre durante as minhas reviews, porque eu sou team Cherry Valentine, por mais que eu entenda que talvez ela não vença, mas, por isso mesmo assim, por isso eu sou masoquista, as góticas muito bem representadas no show, amo Cherry Valentine. Depois nós temos então entrando no workroom tea, a coffee... E dá não. Não dá. Preciso dizer alguma coisa? Próximo. Depois nós temos entrada de Bim Bim Bam Boom Lash... 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 E assim, ela é forte. É exatamente o que eu disse no Meet the Queens, tá? Eu já vi o episódio, eu sei, vocês devem estar aí já com o dedinho coçando, mas é... Mas ela é forte, ela não deixa de ser forte. Vamos parar de olhar as provas de Drag Race como decisivo pra toda a carreira de uma Drag Queen? Vamos parar, por favor? Ela é louca e isso é um fator essencial pra uma Drag Queen começar a criação dela, de não ter medo de se jogar. Ela é muito forte, a gente consegue ver através dos olhos dela o quão ela não tem medo do que ela faz. Eu amo de paixão essa Drag Queen. A entrada dela é maravilhosa, tá stunning, tá muito bonita, diferente do que ela serviu lá no Meet the Queens. Lembra muito a Willan no modo despojado. Se eu amo, eu amo essa Drag Queen, ela é fortíssima. Em seguida nós temos a entrada de Jeannie Lemon e é muito difícil falar sobre essa personagem, porque é realmente uma personagem pra mim, pra mim, não tô dizendo que é, não tô definindo drag de ninguém, aqui não tô cantando a pedra, gente. Mas pra mim parece muito mais um personagem de teatro do que uma Drag Queen, porque é um exagero de atuação todo momento, sabe? E com certeza o artista por trás da Drag não deve ser assim todo o tempo. Então eu quero ver como que vai acontecer pra manter essa personagem durante todo esse tempo, porque é muita energia, é muita... Sabe, é uma coisa que ultrapassa a Benda Lacrame, inclusive, quando ela entrou em Drag Race, e a gente demorou um tempo pra conseguir enxergar quem ela é de verdade. Então é impossível falar sobre a drag dela no início, porque aqui é uma caracterização caricata, por mais redundante que seja. A gente não consegue entender qual é que é da Drag Queen. É uma atuação, é uma cena que ela fez aqui na frente. Então a gente não consegue conhecer o artista, a gente consegue conhecer uma cena que a Drag Queen fez. Faz sentido. Mas é divertido, dá pra rir, dá pra te chamar de risada, ela é engraçada. Em seguida então entra Elliot Diamond, e assim, impecável. Lala's Victory, que nem diria no Mortal Kombat, ela tá linda. A maquiagem realmente é muito bonita, ela é muito polida. Ela me lembra... Desculpa, gente, eu tenho que fazer umas comparaçõezinhas aqui, mas não é comparar a estética à drag e dizer que ela é a Drag Queen, assim. É meio que pedir uma licença poética pra dizer que eu lembro o polimento da Pearl, por exemplo. Sabe, essa coisa muito, assim, intocável, sabe? Uma coisa muito brilhante, muito polida. Só que me parece que a maquiagem é o forte da Drag Queen, o look é o forte da Drag Queen. Mas enquanto artista, ela me parece bem retraída, bem na dela, sabe? Eu fico com medo das provas de atuação, ou das provas que ela tem que se expressar mais. Mas ela é um quadro pintado. Depois nós temos a entrada de Sister, Sister. Assim, elas colocam uma comedy queen, talvez isso explique o look que ela tá usando. Que é um look bem estranho, é um look bem exótico. Que é um look pra uma entrada de Drag Race. Fica uma coisa assim, sabe? O que ela quis dizer com isso? Qual é a mensagem que ela está nos passando? A maquiagem, ela tem um borrão azul no meio do rosto. É uma coisa muito... Abstrata. Então, assim, ela disse que é uma comedy queen, até agora ela me fez rir. O look dela é feio. Vamos ver o que vai acontecer a seguir, queridas. Depois nós temos a entrada de Tacey. E aprende como se faz uma entrada, Drag Queens novinhas. É assim que se faz uma entrada. É o poder em pessoa entrando no workroom. Que drag queen mais linda. Que drag queen mais forte, que drag queen mais concisa. Lembra a Naomi Smalls? Lembra, com certeza. Não ia comparar a drag queen, não para de fazer isso, desculpa. Mas é muito semelhante à força. E é uma qualidade, sabe? Tipo, tem essa força. E a Naomi Smalls é muito bem sucedida lá nos Estados Unidos. E a Tacey, eu tenho certeza que vai longe nessa competição. Porque ela tem aquele X Factor, além de ser lindíssima. E me parece ser uma fashion queen. Depois nós temos a entrada, então, de Joey Black. E, assim, eu já assisti o episódio, tá? Não precisa ficar me acusando mentalmente. Mas, para mim, entra uma das possíveis vencedoras da temporada. E eu não entendi absolutamente nada nesse episódio. Porque ela entra lindíssima, polidíssima, engraçadíssima. Completa. Uma drag queen antiga, que as pessoas sabem que é forte. Que já tem a carreira dela consolidada. Que a gente consegue entender a força. Que a gente consegue sentir essa força. Que a gente consegue ver o quão preparada ela tá pra entrar em drag race. Só na entrada dela, sabe? E todo mundo ali no workroom já sabe a hora que ela entra. O tamanho da força dessa drag queen. Já tá bem difícil no primeiro episódio. Pra mim, Joey Black é uma drag queen, assim, ó. Que nós merecíamos ver muito mais. Muito mais. Depois entra a Veronica Green. Com um vestido bem contestável. Tá? Eu acho que ela esqueceu de passar um pouco de maquiagem na cara. Tá? Eu não gosto da entrada. Eu acho ela uma drag queen muito tímida. Eu acho bem distante do nível de experiência das outras drag queens. Eu sei que ela participou do 100 contra 1. Ainda quero ver o porquê ela está em drag race. Ok. Eu sei que ela é uma drag queen muito legal e sociável. Mas isso não mantém drag queen nenhuma em competição. E eu acho ela bem fraca perto das outras. Bem fraca. Em seguida nós temos a Tina Mandela entrando no work room e é a vencedora. Não é spoiler, tá? Não vi absolutamente nada sobre ordem de eliminação, de não sei o que. Mas ela é a vencedora. Não tem como ela não ser a vencedora. Se ela não vencer essa segunda temporada, é porque roubaram o prêmio dela. Eu já posso dizer de início. E isso que eu sou Tim Sherry Valentine. Mas tu consegue ver tanto na drag, na entrada, em como ela usa aquele espaço que ela tem pra vender o material que ela tem da drag, quanto no confessionário, o modo como o artista por trás da drag se coloca, fala, se posiciona. É a vencedora. Assim, pra mim é claríssimo. Depois nós temos então a entrada de Ahorua. E só pra dizer assim pra vocês que o nome me lembra uma drag queen de Dragula. Parece um nome meio espooky assim, de drag queen de terror. Gosto bastante da entrada dela, gosto bastante da referência ao mágico de Oz. Acho que ela entra com força, acho que ela entra assim com determinação. Já ouço as drag queens falando mais ou menos pelo background que ela é uma drag queen um pouco complicada pelos comentários dela. Vamos ver o que acontece. Sem contar que o boy por trás da drag me lembra muito aquele menino que fez o meme lá levando choque na árvore. Lembra muito, desculpa, mas me lembra. Gosto da drag queen, achá-la belíssima, achá-la bem poderosa. RuPaul entra no workroom então e saúda as drag queens. Dá boas-vindas a elas e logo em seguida já vai pro mini challenge, que é um mini challenge onde elas vão ter que tirar foto recebendo bolada na cara. É isso que acontece com o Drag Race. Passa construindo toda uma carreira tua pra no primeiro episódio ter que tirar foto levando bolada na cara. É o que o show gosta de vender como entretenimento pra gente rir, jogar bola na cara da drag queen. Elas vão lá, fazem o photoshoot, sabe, as fotos com as bolas. Eu gosto bastante da Stina Mandela, acho que ela manda muito bem, acho que ela serve, não se deixa bater pelas boladas. Mas a RuPaul dá o prêmio pra... Larissa e o quê? Larissa e China. Não acho merecido. Vamos então pro maxi challenge dessa semana. No maxi challenge as drag queens vão ter que servir dois looks. RuPaul adora no primeiro episódio de Drag Race mandar ela servir vários looks pra ferrar com a vida das pessoas que fazem o review. No primeiro look elas vão ter que homenagear um ícone gay e no segundo look elas vão ter que mostrar por que elas são rainhas da cidade delas. Eu gosto bastante dos dois temas. Descobrimos então que a Stina Mandela e Tacey, que são duas drag queens que tem estéticas muito parecidas, vão fazer Naomi Cap Bowl quando se fala de ícone gay. Aí elas conversam um pouco, uma conversa que eu acho que é bem importante sobre representatividade negra no meio LGBTQ e mais. No momento que elas estão crescendo, elas não tem pra onde olhar, no que se motivar e elas pensam que elas podem ser essas pessoas que motivem as crianças a fazerem mais pela arte. Enfim, eu acho muito bonito o discurso. Acho que é bem interessante frisar aqui. E sem perda de tempo vamos ao palco principal onde RuPaul entra poderosíssima servindo Honey Mahogny lá da quinta temporada. Mas a velha é bonita, ela é rica. A diferença é que a velha é rica, né? Refinada. Ela pode. Ela pode usar todo aquele tecido holográfico porque ela é um holograma. Primeiro entra então Joey Black servindo David Bowie e eu gosto demais, eu acho muito inteligente. Eu gosto como ela pega um look que ele usou e transforma de uma maneira feminina pra drag dela. Eu gosto como ela escolhe a cor do cabelo e transforma um signo mais forte na drag queen dela. Eu gosto muito dessa run, eu acho que ela é muito forte, acho que ela é muito concisa, eu acho que ela escolhe muito bem o ícone dela e eu acho que ela vai super bem sim. Talvez falte um pouco de silhueta no vestido dela, acho que uma coisa meio reta assim, quem sabe, mas eu acho ainda que a escolha tá valendo e eu acho que o conceito consegue vencer a dificuldade na execução do look. Em seguida nós temos a Tina Mandela servindo Naomi Campbell e o que eu disse pra vocês? A winner, linda, intocável, maravilhosa. Parece que ela não tá usando nada de maquiagem no rosto. Ela tá lindíssima. Ela tá poderosa, ela tá andando devagar pra mostrar o quanto ela é bonita e o quanto ela pode, o quanto ela escolheu certo, o quanto a representatividade é importante. Tem várias camadas nessa runway. É muito bem sucedida, é muito bem feita, é muito bem escolhida. Parabéns. A seguir nós temos Ginny Lemon com Kate Bush. E assim é difícil, porque ela é um personagem ainda. O look tá feio, claro que tá feio. Tá bem feio, ela começa a pular, a fazer... A Jimbo, por exemplo, ela era uma personagem, só que ela mesclava, ela ia entre essas nuances e ela usava uma personagem coerente com o tipo de coisa que ela tava fazendo. Agora é difícil de ler essa drag queen, ela é louca, ela sai pulando na runway, sabe? Porque se é uma prova de runway, se elas têm que servir runway e é isso que a gente tem que olhar, é feio. Nada contra a arte dela, nada contra a drag queen, eu sei que é um estilo de drag queen meio que assim, uou, sabe? Piradinha. Mas a gente precisa entrar numa normativa que Drag Race pede, se é uma prova de look eu tenho que olhar look e esse look é feio. Ponto. Aí vem Tia Koff como Alan Turing. Eu não conheço ele, mas a gente consegue ver pela foto que é um homem de gravata. Ela vem com um look um pouco mais masculino e a gente consegue ver essa ligação aí. Eu acho que falta, eu acho que ela traz referência das correntes, que é legal quebrar as correntes, que eu acho que é uma coisa filosófica pelo que o cara lutava. Mas eu acho que se tu vai trazer um homem pra passar ela dentro de Drag Race, eu acho que tu tem que ser mais esperta, tipo como foi a Joey Black, e usar essa questão masculina no feminino. Ela fez isso, mas de uma maneira pobre, porque não tem referência nenhuma ao que o homem usava do que ela tá usando. Porque na foto ele tá usando terno e gravata, então eu acho que se ela usasse o preto e o branco como essa foto antiga que a gente tem como referência, a gente conseguiria se chegar mais perto do que ela tá servindo. De repente aqui em cima masculino e um vestidão aberto, sabe? Eu acho que não converse os looks. Depois nós temos Bimini Bambulas, Bimini Bambulas servindo Princess Julia. E eu gosto, eu gosto demais. Vocês vão falar que é favoritismo, que é isso, que é aquilo, mas gente, eu gosto. Eu acho fashion, eu acho punk, eu acho que é atrevido. Que lembra, assim, a referência que ela tá trazendo. Eu acho que ela dá um upgrade drag em cima disso. Eu gosto bastante. Eu acho que é bem forte o look dela. Seguindo, nós temos Larissa Chyne com o Diana Rigg. E eu gosto muito. Eu gosto muito como ela transforma as curvas do corpo dela. Eu gosto muito como ela serve uma coisa mais feminina. É muito diferente da entrada dela. A drag queen é uma camaleoa. Agora eu começo a entender o respeito que ela tem anteriormente da competição. Que as drag queens tanto falavam no work ruim, a gente sente no ar. Que todos sabem o quão talentosa ela é. Ela tá mostrando na runway agora. Eu gosto bastante, porque eu acho que segue super o que o desafio pede. E ela tá transformadíssima. É isso aí. Ela é bem forte mesmo. Aí entra a minha fave, né, querida? Sherry Valentine como Fred Mercury no clipe I Want To Break Free. E a ideia é muito boa. É muito boa. Eu acho que ela ganha nessa runway na ideia. Em usar esse clipe, em usar esse personagem, em usar esse ícone gay. Pra trazer pra drag race. Já usaram em outro momento também ele. Mas neste clipe que eu adoro. Ninguém nunca tinha usado. Ela é maravilhosa. E ela mostra também versatilidade. Mostra que não vai servir só a gótica. Eu gosto inúmeras vezes. Essa runway, ela é inteligentíssima. É isso aí. Go, go, góticas! Nós temos então Veronica Green como Boy George. Eu acho a escolha excelente. Eu acho que ela é muito inteligente quando ela escolhe o Boy George. Mas eu acho que o erro tá exatamente em fazer exatamente o que ele é. Copiar o look dele. Sabe? Boy George já é uma coisa meio andrógina. E daí ela trazer isso como androginia no palco. Sem dar aquele toque drag. Ou toque de quem a drag dela é. Mostra que falta personalidade ali. Eu acho que se ela colocasse um salto. Se ela deixasse um pouco mais feminino esse look. Porque o desafio é representar um ícone gay britânico. Tudo bem. Mas todas as outras queens fizeram uma coisa mais puxada pra estética delas. E ela basicamente foi de cosplay. Então eu acho que é muito bom. Eu acho que o cosplay dela tá maravilhoso. Mas eu acho que não cumpre o desafio. Eu acho que falta criatividade, na verdade. Nem que não cumpra o desafio. Eu acho que falta criatividade. Que Drag Race é um lugar pra te mostrar mais. E ela foi safe. Depois nós temos a Hora como Vivienne Westwood. E ela entra super modelo. Com um vestido meio que com retalho. Desfilando muito, 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 muito. Ela sabe o que ela quer fazer. Me lembra muito a Raja. Ela vai. Ela usou uma maquiagem metade e metade. Um cabelão linda, maravilhosa. E daí do lado me aparece uma foto de uma senhora. Aí eu fico pensando assim. É referência da metade e metade que ela tá usando. Sabe? É uma senhora meio conservadora. E ela tá super wow. Sou gay. Drag queen. Metade e metade. Retalhos. Work. Mama. Yes. Uma senhora ali do lado. Aí eu fiquei confuso. Porque eu gosto do look. Eu acho o look muito legal. Acho que ela desfila muito bem. Só fico em dúvida se tá no desafio ou não. Porque eu não conheço essa senhora, né? Ela deve ser muito importante pra causa gay, com certeza. Deve ser explicada e justificada as referências que ela usa no look dela. Work. Depois entra a Cícer. Cícer como Dust Springfield. E é, amiga. Não dá pra te defender, não. Tá parecendo a Darian Lake na sexta temporada. Quando ela foi pro bórum, por causa de um look muito semelhante a esse. Que fez o corpo dela ficar todo caído. Parece uma capa, sabe? Uma capa que grudou lantejoula. O look tá muito feio. Se representa ou não quem tu tá homenageando. Eu tenho que te dizer que não parece uma homenagem. Porque esse look tá bem feio. É uma capa com lantejoula grudada. Pronto. Depois entra a Ellie Diamond servindo Lily Savage. Que pelo que eu entendi é uma drag queen antiga. Britânico. E ela tá fazendo o sonho da Lily Savage acontecer. Que é ver ela mais rejuvenescida. Ela é um look mais polido. Ela é mais linda, maravilhosa. E ela parece uma homenagem muito bem feita. Eu gosto muito. Ela tem uma maquiagem belíssima. E ela é muito boa costureira. Ela é muito boa peruqueira. Ela sabe o que ela tá fazendo. Eu gosto dessa maneira mais ousada. Mostrando pernas. Servindo na Ruan. Eu acho que mostra um pouquinho mais a personalidade da drag dela. Que eu acho que fica tão escondida nesse primeiro episódio. Então ela manda super bem. Eu gosto muito dela. Vamos então. A segunda nome Capable da semana. Na passarela. E dessa vez é na visão de Taze. Que não deixa a desejar em absolutamente nada. A briga é brava. É difícil de saber qual das duas é mais bem sucedida. E eu nem quero entrar nesse mérito. Porque as duas são artistas diferentes. E muito talentosas. E muito bonitas. Mas manda muito bem. Ela tá linda. Eu ainda não tenho o que dizer desse look, gente. Olha o cabelão. Olha como ela desfila. Ela sabe que ela é bonita. Ela sabe que ela tá mandando muito bem. Vamos então ao segundo runner. Que é rainha da sua cidade. Primeiro nós temos Joey Black. Que entra quase que uma alegoria. Um carro carnavalesco. E como vocês comentaram no último vídeo. Dizendo. Ah Jefferson. O que é que todo dragunha agora entra que nem um carro alegórico? Sim, eu quero. Querer não é poder. Eu gosto bastante do look da Joey Black. Eu só não gosto do tecido que ela usa pra fazer aquele look. Como é um look grande, é um grande problema pra mim. Porque é muito brilhoso. E é um brilhoso pobre. Não é um look requintado. Não é um look assim que tem um tecido bonito, sabe? Não vou entrar em mérito quanto é que é essa cidade. Porque eu não conheço a cidade delas, tá? Deixa pros jurados fazerem esse trabalho. Mas de look. Eu quero gostar. Mas não gosto do tecido. Nós temos então a Cina Mandela entrando com a ferocidade total dos pés à cabeça. E é isso que eu digo. Ai, gosta só de look alegórico. Não, isso não é uma alegoria. Mas também tem a ver em como a drag queen usa o look que ela tá usando. Então não é um look muito elaborado. Mas tem tudo a ver e o modo como ela vende o look. E convence. Eu compro. Eu gosto. Pra mim tá completo. Pra mim é forte. Pra mim faz todo sentido. Se fosse outra drag queen usando esse mesmo look, talvez fosse pobre. Talvez fosse pedestre. Talvez fosse aquilo que as drag queens falaram no Untucked. Mas pra mim não é nada disso. Pra mim é feroz. Porque o boy que trabalha por trás da drag é feroz. Então assim, essa drag queen é a vencedora da temporada. Ok, here's the thing. Depois nós temos... Como é que é o nome da drag queen? Ginny Lemon entrando na runway. Parece que ela tá homenageando o primeiro drag king da cidade dela. Que eu acho que é muito legal. Que eu acho que é muito amoroso. Mas ainda é uma prova de runway. E se tu vai pegar um drag queen tipo Landon Cider. Ele serve runway. Ele serve uma make muito bem polida. Eu acho linda a drag queen dela. Eu acho que é necessária a drag queen dela. Mas eu acho que também é importante o artista entender que quando entra no drag race. Vai se colocar a prova em diferentes tipos de contestação. E esse é o runway. Este é uma prova de runway. E pra mim, a personagem dela não me convence enquanto runway. Talvez na prova de atuação ela vá destruir. Porque é a área dela. Mas aqui não engulo. Depois nós temos então Tia Koff servindo uma coisa meio Robin Hood. Uma coisa meio caverna do dragão. O look pra mim é morno. Fica pela metade. Porque eu acho que pra ela servir esse tipo de look. Seria muito interessante se ela usasse sentimento. Se ela usasse daqui a pouco alguma coisa que lembrasse tetinha. Sabe? Assim parece um graveto. E eu não gosto da finalização da costura. Parece que falta proporção. Sabe? Parece que é uma coisa achatada. Eu não desgosto. Eu acho que é interessante. Mas também não gosto. Fica morno. Fica na metade. Eu fico confuso. Temos então Bibi Bombo lá. Acho que entra na Ruano e mostrando pra Abby. Oh my God. O que ela talvez poderia ter feito pelo Brasil na Ruano. E da temporada dela. Chega lá. Quando ela entra eu penso assim. Gente. Mas qual é a tema da Ruano e mesmo que ela tá servindo o Brasil. Porque pra mim isso é futebol. E pra mim isso é Brasil. E pra mim isso é maravilhoso. Porque é isso que eu tô falando pra vocês. Não precisa ser sempre alegoria. Mas eu acho que tem que ser feroz de alguma maneira. Eu acho que esse look representa super o que a drag queen dela é. Que é uma drag queen que não tem medo. Uma drag queen que se joga. Uma drag queen louca. Tipo. A Willan. Ela tá lá mostrando quase o intestino dela na Ruano. E isso tá maravilhoso. Porque tem desprendimento. Porque tem força. Porque tem o que ela quer mostrar. Dentro dessa competição. Sabe? Se tu pegar o acabamento do look. Não é o melhor. Né? É um acabamento bem tosco. Um acabamento bem pobre. Mas eu acho que o look conta uma história que é interessante. Inclusive sobre quem é a drag queen que tá servindo ele. E pro primeiro a Ruano. Isso é muito bem vindo. Então eu gosto bastante. Vamos então a Laris Chine. E ela tá lindíssima de novo. Mostrando que é uma camaleu. Eu gosto muito daquele look. É a cereja no topo do bolo que ela mostrou durante este primeiro episódio. Ela só cresceu em questão de look. Eu não gosto do look da entrada. O primeiro look dela da Ruano eu gosto bastante. E esse pra mim encerra com chave de ouro. Ela tá lindíssima. Go, go, go. Big Girls. Vai lá. Representa mesmo. Porque a drag queen é fortíssima. A bicha fecha, querida. Depois nós temos Sherry Valentine. Usando uma peruca. Que com certeza eu queria dar um soco na cabeça dela por trás. E roubar aquela peruca. Porque aquele tom de cinza é maravilhoso. A primeira coisa que eu pensei é como que eu faço uma peruca igual a essa. Ela tá lindíssima. E eu acho que ela vai pra uma vertente gótica. Que não é assim ó. Vou te matar. Sou um monstro. Uma coisa drag ou assim, sabe? Eu acho que é interessante tu pegar e ser versátil. Pelo menos nas primeiras semanas. Pra depois chegar lá no teu ápice. Pra depois começar a mostrar realmente quem tu é. Eu gosto bastante da runway dela. Eu sempre vou gostar. Porque lembra que ela tem passe livre comigo. Então vou passar pano mesmo. Vocês me desculpem. Aí vocês fazem as críticas. Esse trabalho é de vocês. Eu passo pano pra ela. Beijos. É nóis gótica. Hashtag team gótica. Aí entra a Verônica Green servindo a alegoria que eu pedi a Deus. Eu gosto demais. Não tem como gongar esse look. Pra mim ela serve mesmo esse glamour hollywoodiano desde a entrada dela. Mas antes era tosco e agora é refinado. Agora ela tocou na minha ferida. Agora ela diz assim. Bicha, engole tua língua e olha meu look. Porque pra mim ela tá stunning. Ainda acho que falta um pouco de make na cara dela. Ainda acho. Mas eu não sou ninguém pra falar mal da maquiagem dos outros. Porque a minha não chega nem nos pés do dela. Mas a gente tem que falar porque agora eu sou no papel de fazer um review. Pra passar um pouquinho mais de maquiagem no rosto dela. Talvez assim desse um upgrade na drag dela. Mas este vestido está absolutamente tudo. Tudo. Eu queria muito pra mim. Usaria certíssimo. Pra entrar no Uber não sei como é que ia fazer. Mas eu ia usar. Depois entra a Horror servindo também um estilo de Robin Hood. Eu acho que podia ter mais principalmente na parte das pernas. Eu acho que excessivamente verde me incomoda um pouco. Ela desfila muito bem. Eu acho que nesse sentido ela tá desfilando assim ó. Muito melhor do que o que ela tá usando sabe. Eu acho que eu acredito mais no look. Por como ela desfila. Do que o look em si. Porque eu não gosto muito do look não. Eu não acho que o look seja um look que me arrebate sabe. Que seja alguma coisa grandiosa. Parece uma fantasia. Sabe. Parece que eu vou fazer sei lá. Vou fazer no ensino médio Peter Pan. E daí comprei a fantasia na casa da tia Fábio. Entra a Sister Sister enroladíssima num tecido que eu acho horroroso pra Rony. Porque é excessivamente brilhoso e não brilhoso no lado bom da força sabe. Eu gosto muito da make. Eu gosto muito da história que ela conta do look. Eu acho que agora ela tá à vontade mesmo servindo o look. Mas eu não consigo gostar desse tecido. Se fosse outro tecido talvez eu gostaria muito mais. Eu gosto do sapato. Acho que não precisava ter pluma no sapato mesmo. Mas aquele tecido pra mim é de cortar o coração. Em seguida nós temos Ellie Diamante. Assim a bicha fecha. Ela é muito boa. Ela fez cabelo. Ela fez o look. Ela tá servindo deles o pimentinha. Ela tá na área dela. Que bom que na primeira semana caiu a área dela. Porque ela manda muito bem na parte visual da drag dela. Ainda acho ela. Um boy muito tímido. Então acho que nas provas de atuação talvez não mande muito bem. Mas aqui dá gosto de ver ela. Ela disse que ela fez tudo isso com tecido muito barato. E eu acredito que sim. Porque não é todo mundo que tem dinheiro. Mas acho que a maior prova de não usar como opção a desculpa de dizer que não tem dinheiro quando entra em Drag Race. Porque todo mundo tem o sonho de se tornar uma drag queen superstar. Famosa, rica. Comprar coisa boa. Mas então acha uma maneira de fazer uma coisa interessante. Sem grana. Conheço várias drag queens que fazem isso. E são maravilhosas. É muito bom ver o trabalho dela e Diamante. Porque exatamente ela é a drag queen que faz isso. E faz isso com uma qualidade altíssima. André então é injustiçada Miss Tacey. Que pra mim ela tá servindo peruca. Ela tá servindo look. Ela tá servindo run. Ela tá servindo absolutamente todas as coisas. Ela mostra uma diferenciação entre a Home Camp Bowl dela pra agora. Servindo um look mais camping. Mas ainda glamuroso. Porque a cara dela serve glamour. Usando aqueles chifres na peruca. Pra mim ela não tá salva essa semana. Pra mim ela é uma das melhores. Concordo com a indignação dela sim. Porque ela tá poderosíssima. Vamos então no momento do Untucked. Lá nós temos a Tacey brabíssima. Por ter sido apenas salva nesse primeiro episódio. E eu super concordo. Porque ela mandou bem nos dois looks. Tá querida? Ela foi muito bem. Ela não deveria ter sido salva. Ela deveria estar entre as melhores. Talvez não ganhar da semana. Mas entre as melhores. Por favor. Aí o que que acontece? A Horror começa mais ou menos a jogar um shade em cima das drag queens. Diz que Tia Koff e a Tina Mandela eram as duas mais fracas. De acordo com as entradas delas. A gente nota o cheiro do shade assim de longe. Tia Koff tá ali. Não entende o que que tá acontecendo. Todo mundo entende. A gente concorda que sim. Ela foi a mais fraca. Que sim. Ela não deveria nem estar entre as salvas. Vamos concordar juntas. Mão no coração. Tudo bem. Agora. Tina Mandela com certeza é um shade pra tentar diminuir o trabalho da bicha. Porque a bicha mandou muito bem. E daí a moça lá do limão que tá lá atrás. É esquisita. Diz assim pra ela. Vocês tão com medo dela. Que bom que tem uma voz pra defender ela ali. Porque realmente ela tá com toda razão. Aí as drag queens que acham que tá no Bórum começam um chororô. Começa uma melancolia. Sabe? Uma coisa triste. Meu Deus. Ah, vou perder. O que a gente tá acostumado que acontece no One Tuck mesmo. Sabe? Voltamos então pro palco principal. E descobrimos que a Tina Mandela vence o primeiro desafio. Poderosíssima. Porque ela é a vencedora da temporada. Vocês me desculpem. Não é spoiler. Mas eu tô avisando. Eu tô avisando. Foi merecidíssimo. Ela destruiu. E no Bórum 2 nós temos Bibi Bom, Bolash e Joey Black. Que pra mim é uma das drag queens que pode vencer essa temporada. Então eu não entendo. Tem várias drag queens lá atrás salvas que deveriam tá dublando ali. Poderia escolher assim de balaio. E duas drag queens que com certeza mereciam tá no mínimo salvas essa semana. Tão dublando. Então eu não concordo. Lip sync acontece. As duas são muito boas. Então é um lip sync muito legal. Cada uma vai pra uma vertente. A Bibi Bom, Bolash, ela dubla usando aquele salto enorme. Quase sem nada de figurino pra se apoiar. O cabelo dela é um cabelo curtíssimo. A Joey Black também tem dificuldade por causa do vestido. E ela já aponta esse medo antes de dublar. Porque ela tá morrendo de medo por causa do vestido dela. Mas ainda assim é um bom lip sync de tão boas que essas drag queens são. E no final a gente descobre que Joey Black é eliminada. Eu não entendo nada. Porque quando ela entrou pelo Orquihum todo mundo sabia da força dela. Eu realmente achei que ela ia ser top 3 se não vencesse a temporada. Pra mim elas tão tirando cedo as drag queens que podem ser mais ameaça lá no final. Pra deixar claro a vitoriosa. Porque é um casting muito plural e muito bom. Gente bonita esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. De colocar aqui respeitosamente o que vocês acharam do episódio. As drag queens de mim podem me amar à vontade. Não esquece de deixar o like. E logo em seguida vai sair também aqui no canal o vídeo do Drag Race dos Estados Unidos. Eu não sei se vai sair na terça-feira. Porque tá sendo muito punk editar dois vídeos e ainda trabalhar e ter uma vida social. Mas vai sair. Não se preocupe. Seguro na mão de Deus e vai. Um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos.